Removendo o rejunte Remover rejunte antigo pode ser trabalhoso e consumir tempo, mas com uma ferramenta rotativa ao Dremel é muito mais rápido e fácil. Para esse projeto usaremos uma Dremel Série 300, o acoplamento para remoção de rejunte e uma broca 569. Você também pode usar a Dremel Série 400 e 200. Depois de inserir a sua broca, aparafuse o acoplamento de remoção de rejunte e ajuste sua ferramenta para qualquer velocidade, entre 15 e 20 mil rpms. O ângulo do acoplamento para remoção de rejunte permitirá que a broca funcione em sua performance máxima. Como se puxasse a ferramenta, trabalhe num rejunte antigo, com cuidado para não cortar o azulejo. Existem duas guias no aparelho que te ajudam a ficar entre os dois azulejos. Para remover uma quantidade maior de rejunte, ajuste o guia para uma profundidade maior no segundo passe. Paras do canto, tire o acoplamento de remoção de rejunte. Cuidado para não usar muita força, pois isso pode danificar a broca. Aqui algumas outras ideias. Construções mais antigas podem ter espaçadores de metal no rejunte. Ir com calma pode ajudar a não danificar a peça. Para trabalhos maiores, você deve trocar as peças conforme gastem. Se estiver removendo o rejunte por causa de mofo, você só precisa remover a parte onde o mofo penetrou. Apoio da terra. O que é possível? E a parte o rejunte por causa de mofo,